Rodada dupla no estádio Lindolfo Monteiro, válido pela última rodada da fase classificatória da Copa Piauí Sub-21. Flamengo e Piauí entraram em campo apenas para cumprir tabela. O Flamengo quis sair da competição com resultado positivo, já que não havia vencido nenhuma na Copa Piauí. E largou na frente, Júnior Saudade faz 1x0 para o Flamengo. Não demorou para o segundo gol sair, é Manuel, 2x0 rubro-negro. O Piauí desconta com Stanley. O Flamengo queria mais e volta a marcar, desta vez com Alex Pernambuco. O Piauí também queria a vitória no último jogo da competição. E Breno, de pênalti, diminui para a equipe rubro-negro. Só que Levi estava solto no jogo. Levi faz 4x2 para a equipe do Flamengo. Então veio o jogo principal, para a River e 4 de julho. O River, sem querer pensar nos tribunais, foi em busca do gol. E o gol apareceu, com Davidson. Ele bate forte de fora da área e o goleiro Luzer Nilsson aceita. O River volta a marcar. E mais uma vez, com a ajuda do goleiro Luzer Nilsson. E ele, Glaucio, bate e corre para o abraço. Com a porteira aberta, o River não demora para marcar o terceiro. Agora foi a vez do Dudu. E com o placar final de 3x0, o River fez o dever de casa. Agora vai depender do TJD do Piauí. Fica aquela velha e boa briga do caso Felipe Gacês. Se o River ganhar a causa nos tribunais, o primeiro jogo está marcado para o dia 12. Aqui mesmo, no estádio municipal Lindolfo Monteiro, contra o mesmo 4 de julho. Agora, se o River não ganhar a causa, muda a final. Dia 12, o jogo acontece em Parnaíba, para Parnaíba 4 de julho. E a grande final, dia 19, entre 4 de julho e Parnaíba, na cidade de Piripiri. E a grande final, dia 15, Ogilvie! Obrigado.